O Tribunal Regional do Trabalho aqui do Ceará realiza o projeto Justiça em Comarte, com a exibição de filmes que falam do combate ao trabalho análogo à escravidão. Uma realidade que infelizmente ainda existe no Ceará e em todo o Brasil. O Maurício veio com a escola de São Gonçalo do Amarante para a exibição do filme Pureza, que traz a realidade do trabalho escravo em pleno século XXI. O jovem saiu da sessão com outro olhar social. Ele abre nossos olhos para ver como toda essa perspectiva, mesmo tendo tido tanto progresso, as coisas precisam continuar sendo fiscalizadas para que não continuasse a repetir. Porque até pode ter uma lei ali, que é proibir todo o esquema da escravidão. Mas se não for fiscalizado pelo governo, não for trabalhado, vai continuar se repetindo. O filme Pureza foi dirigido pelo cineasta Renato Barbieri, que esteve na exibição no Cine Teatro São Luís para estudantes, autoridades e público em geral, por meio do projeto Justiça com Arte. O Ceará foi o primeiro estado brasileiro a abolir a escravidão. Muito depois o Brasil veio abolir. Só que é uma abolição tardia e incompleta, como os historiadores dizem. E nós temos que fazer uma segunda abolição. A abolição definitiva, que isso vai fazer um bem para todo mundo desse país, eu não tenho dúvida. Além de pureza, o projeto Justiça com Arte exibe o documentário Servidão, também de Renato Barbieri. A ideia do projeto, idealizado pelo TRT7, o Tribunal Regional do Trabalho do Ceará, é conscientizar a sociedade sobre o trabalho análogo à escravidão por meios sociais que atinjam a todos. E o cinema é um deles. O trabalho escravo, ele se configura quando há servidão por dívida, quando a pessoa fica com a sua liberdade restrita, sem poder sair daquele espaço, né? E uma série de outras modalidades que tornam, que ferem a dignidade do ser humano. Infelizmente, as condições indignas de trabalho ainda são realidade no nosso país. Somente no primeiro semestre desse ano, cerca de mil pessoas foram resgatadas em todo o país em trabalhos análogos à escravidão. Vinte delas aqui no nosso estado. Aliás, o Ceará libera o número de resgates na região Nordeste. Isso acontece porque nós temos um trabalho de fiscalização muito minucioso para combater essa prática criminosa. Para a gente ter uma dimensão dessa situação, entre 1995 e 2022, quase 58 mil brasileiros foram resgatados de trabalhos análogos à escravidão no país, com uma média de mais de duas mil pessoas resgatadas por ano, um número que ainda assusta. O fato é que muitas dessas pessoas sequer dão conta que estão em condições indignas e outras vivem sob grave ameaça. Para combater esse crime secular, a Auditoria do Trabalho faz fiscalizações todos os dias em todo o Ceará. Mesmo com o trabalho de inteligência, de campo, que vamos verificar locais de possíveis situações na live de escravidão, a informação da sociedade participando, ajudando a fiscalização, é de suma importância para que a gente também possa fazer resgates em locais de todo o estado do Ceará. Importante essa fala, Bruno, porque inclusive existe modalidade doméstica de trabalho escravo, que acontece no interior dos lares e é muito mais difícil da Auditoria Fiscal realizar esse tipo de combate, já que é num ambiente fechado. Por isso a importância da população sempre denunciar. É isso. E a gente ainda está falando, né, Juliana, tanto tempo depois, ainda está falando desse assunto, mostra que a gente progrediu muito pouco. É muito mais presente do que a gente imagina, infelizmente. É verdade.